olá amigos bem vindo ao meu canal de gatos hoje terça-feira dia 13 quase 8 horas da noite estou saindo do trabalho e vem aqui ver meus amigos gatos a ver como estão faz muito frio hoje vamos lá já veremos como estão me aguarde e trocada a água vou deixar umas comidas úmidas a caixa está aqui já tem um amigo esperando aqui e outro amigo esperando aqui vou deixar comida e vou me afastar para que cheguem agora esse vou deixar na casa 22 já tem um gatinho negro ali esperando vamos lá vou deixar para ele deixa aqui dentro protegido ele come depois o 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 Obrigado.